E aí, meu Master of Steel, como é que você tá? Tudo bem com você? E aí, tá gostando do nosso especial? Vai me ver no Enix? Conta aqui pra mim, eu tô meio empolgada. Hoje, né, eu quero falar sobre um tema com você que eu acho muito importante e que é um lema na minha vida. É uma diretriz, é um caminho que eu sigo. É uma frase que eu tenho pra minha vida, tá? Que eu não passo só pra mim. Eu passo pra todo mundo que trabalha comigo. Obra rápida é obra barata. A gente conversou no último vídeo, né, sobre custos indiretos. Se por acaso você tá vendo esse vídeo e você não assistiu o anterior, é muito importante que você vá lá agora assistir. Mas depois você volta aqui, tá? Pra você conseguir entender. Você lembra que nos custos indiretos a gente calculava, via, custos que a gente tem mensal, diário? Pois é. Tem alguns custos que são, né, durante a obra, que acontecem durante a obra, que são fixos mensais. Tem outros que são variáveis mensais. Tem outros que são fixos, independente se você tem obra ou não. Por isso que a gente só precisa tá vendendo todos os dias, né? Quanto mais rápido você constrói uma obra, mais barata ela vai ser. Por quê? Todos aqueles custos que você tem. Eu sempre busquei construir o mais rápido possível. Busquei soluções que me trouxeram agilidades. Por que que eu comecei a montar treliça montada pra obra? Porque eu via treliça desmontada me dava prejuízo. As peças se perdiam, embaralhavam. As pessoas gastavam muito mais tempo, né, tentando achar as peças e se embaralhar tudo. Do que efetivamente eu vou perder por tá carregando aquele vazio no caminhão. Então existem segredos, existem táticas que você tem que ter pra tornar a sua obra rápida. Procedimentos organizacionais, né, procedimentos de estoque, sequências de montagem. Você precisa pensar nisso tudo. Quanto mais planejada a obra, mais barata ela vai se tornar. Por que que na torre de TV eu optei de gastar 15, acho que foi 15 ou 20 dias a mais planejando, né, e projetando a obra do que executando propriamente dito? Porque eu sabia que se eu fizesse aquilo, se eu fizesse aquilo cuidadosamente, lá na frente ia me economizar muito tempo. Isso vem, de onde que vem isso, né? Comecei a aprender principalmente quando eu comecei a trabalhar com perfil engenheirado no Steelframe. Eu via a diferença da produtividade de uma equipe que recebia o perfil engenheirado versus a equipe que recebia o perfil em vara comercial. Cara, era muito diferente. E aí, eu vou falar mais. Eu via essa galera ganhando muito dinheiro, porque eles eram muito rápidos montando, e essa galera que é de montagem não ganhando tanto dinheiro. Por isso que eu falo, obra rápida é obra barata. Ainda mais se você tá ganhando no metro, né? Você orça as coisas como no metro. Então, quanto mais rápido você constrói mais o metro, mais rápido você recebe o dinheiro, menos custo fixo você tem, mais dinheiro você ganha. Você precisa ter isso em mente, essa tem que ser a sua filosofia de vida. Não pode ser só a minha, eu tô compartilhando ela com você agora, porque você é um mestre. E se isso não fosse verdade, não ia existir engenharia de produção. Você já conversou com um engenheiro de produção? Quanto que ele consegue otimizar as coisas? E a grande maioria, qual é o objetivo principal? Economia de tempo traz aumento de produtividade. E é isso que a gente tem que focar. Não ia existir essa carreira se não fosse verdade. Por isso que eu te desafio, eu quero te desafiar agora, nesse momento. Pensa comigo maneiras de você tornar uma obra mais organizada, uma obra mais barata. Você ainda mais que é engenheiro de produção, que tá me assistindo, que eu sei que tem muito engenheiro de produção, que trabalha com obra. Como é que você organizaria uma obra de steel frame? Como é que seria a sua sequência de montagem, a sequência de organização dos materiais, de recebimento deles? Tudo isso faz muita, muita diferença. Então, eu quero que você pare e comece a pensar em maneiras de como tornar a sua obra mais barata e mais rápida, ok? Pra você ter ideia, até a organização dos painéis montados, né, espalhados no canteiro de obra, eu penso, a sequência do empilhamento de um outro, eu penso. É assim que eu consigo lucrar as minhas obras, pensando como é que vai ser tudo isso. Eu pego um pouco lá da galera de engenharia de produção. Não sou tão boa quanto, mas eu aposto que eles, se tiver um engenheiro de produção, me dá uns exemplos, me mostra como é que você faria, que eu tô louca pra descobrir. E a gente tá aqui no canal, a gente tá com esse grupo maravilhoso exatamente pra isso. Pra trocar ideias, pra trocar experiências e todo mundo ter muito sucesso, fechou? Beijinho, tchau, tchau, até o próximo vídeo.